Isso, Pastor Adriano Tapiraí, São Paulo, Brasil, dia 2 de junho de 2019. Vamos mostrar o céu de Tapiraí agora, para ver como está o céu de Tapiraí, para depois nós lermos o versículo do dia. Aqui está o céu de Tapiraí, aqui nos altos da Serra do Paranapiacaba, no meio da Mata Atlântica, dia 2 de junho de 2019. Está chovendo. Não acho que choveu muito à noite, mas agora de manhã já não está chovendo muito. Então, vamos lá, então. Vamos colocar aqui na posição correta, para nós lermos o versículo do dia, aqui na tela do computador, não é? Vamos ler o versículo do dia, na tela do computador. Vamos ficar aqui na posição. Está bom assim, está dando para ver lá tudo, direitinho. Vamos ver aqui. Não, parece que está assim melhor, não é? Parece que assim está melhor. Ok, ok, ok. O negócio vai estar meio escorregando aqui. Ok, mas então vamos ler o versículo do dia, aqui na tela do computador. Versículo de hoje, domingo 2 de junho de 2019. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá e você refutará toda a língua que o acusar. Está, esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, dos servos do Senhor. Declaro o Senhor. Isaías 54, 17. Que maravilha, não é? Que maravilha. Isso. Que maravilha. Lindo versículo, o versículo do dia, aqui na Bíblia online. Isaías 54, 17. Que maravilha, não é? Que maravilha, louvado seja Deus. Ok, ok, ok. Vamos orar então, vamos orar, agradecer a Deus por este novo dia, por esta nova palavra, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por este novo dia, Senhor, Senhor, porque em ti nos movemos, respiramos e existimos. O das a todos nós, a vida, a respiração e todas as coisas. Abençoa, Senhor, esta pessoa que está aqui neste momento, acompanhando esta leitura e orando junto comigo, ó Deus. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Muito bem, louvado seja Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo. Vamos concluir então este vídeo e vamos publicar. Isso, se você está vendo, é porque já foi publicado, né? Divulgue aí, divulga, estamos lendo aqui bem cedo, 7 horas e 53 minutos do dia 2 de junho de 2019, domingo. Pastor Adriano, Tapiraí, São Paulo, Brasil, Autos da Serra de Paraná, Piacaba, no meio da Mata Atlântica. Vamos lá, vamos concluir então, vamos concluir.